Hoje a nossa reflexão será sobre a origem do mês de São José. Nós sabemos que o mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, assim como o mês de junho é o Sagrado Coração de Jesus, mas nem todos sabem que o mês de março é dedicado a São José. A origem da devoção do mês de março ao Santo Patriarca São José é devido a pequenos impulsos provenientes de alguns livros que incentivaram a referida devoção e que encontraram ressonância nos fiéis. De fato, em 1802, foi impresso para uso da confraria de uma paróquia de Modena, na Itália, um opúsculo, que é um pequeno livreto, que deu o nome, esse pequeno livreto tinha o nome O Mês do Lírio, ou seja, o mês de junho consagrado a São José. Um título estranho, assim como estranho foi o mês escolhido, mas foi o começo de uma prática devocional a São José que perdurou até hoje. Contudo, o mês de março impôs-se com a publicação, em 1810, em Roma, do livro de Marconi, intitulado O Mês de Março Consagrado ao Glorioso Patriarca São José, Esposo da Virgem Maria, para obter o seu patrocínio na vida e na morte. Que título comprido, né? Gaspar Bertone ficou entusiasmado com esse livro e procurou ler as suas meditações durante toda a sua vida, passando a recomendar e a celebrar os exercícios de piedade nele contidos e, por fim, preocupou-se com a sua edição em 1844. Em seguida, a prática do mês de São José foi aprovada e indulgenciada, primeiro, com uma explícita referência do Beato, o Papa Pio IX, no dia 12 de junho de 1855, que ele vai dizer sobre as virtudes do Santo Patriarca José ao dedicar-lhe o mês de março. Depois, no dia 27 de abril de 1865, com essas palavras, E com isso, o Papa concedeu indulgências a todos os que praticassem o exercício de oração em virtudes em relação a São José durante todo o mês de março. O mesmo Papa, no dia 4 de fevereiro de 1877, deu a permissão para iniciar o mês de São José no dia 16 ou 17 de fevereiro e para terminá-lo no dia 19 de março, dia em que se celebra em toda a igreja a festa do glorioso Patriarca. O Papa Leão XIII, na encíclica Juan Juan Pueres, de 15 de agosto de 1889, ele lembra o salutar costume de dedicar o mês de março a São José com exercícios de piedade e recomendo a todos os cristãos, pedindo que se pratique ao menos um tríodo de oração por ocasião da sua festa. Por ocasião do cinquentenário da proclamação de São José como padroeiro da Igreja Católica, no dia 25 de julho de 1920, o Papa Bento XV, no seu moto próprio, Bonum Sani, ele pediu a todos os bispos para que implorarem a ajuda de São José, lembrando-lhe as várias maneiras de devoção a ele dedicadas, especialmente todas as quartas-feiras e o mês de março. Da mesma maneira, o Papa São João XXIII, no dia 28 de fevereiro de 1962, lembrava que estava na vigília do mês de março e que este mês era dedicado de maneira particular a São José, guarda puríssimo de Maria e pai putativo do Redentor. Exortava os fiéis a aproveitarem desta ocasião propícia para seguirem com assiduidade e devoção a pia prática do mês de março em honra de São José. O Papa São João Paulo II, na sua exortação apostólica Redentores Custos, ele ensinou que São José é muito mais que uma piedosa presença no âmbito das devoções populares, pois ele teve a missão de servir piedosamente a pessoa e a missão de Jesus mediante o exercício de sua paternidade, cooperando com o mistério da salvação da humanidade. O mês de março apresenta-se, pois, como uma oportunidade, ocasião, para a gente conhecer o guarda do Redentor e a ele tributar os nossos louvores de devotos de São José. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto